A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A PONTO DE SABER TUDO Já não me preocupo se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê Eu sei que você sabe quase sem querer Que eu vejo o mesmo que você Tão correto e tão bonito Infinito é realmente um dos deuses mais lindos Sei que às vezes uso palavras repetidas Mas quais são as palavras que nunca são ditas Me disseram que você estava chorando E foi então que eu percebi Como te quero tanto Já não me preocupo se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê Eu sei que você sabe quase sem querer Que eu quero o mesmo que você Quero sei Quero sei Quero sei E aí E aí E aí E aí E aí